Estamos então começando mais um Estúdio Copa, estou ao lado do colunista da Folha de Londrina, colunista esportivo Tiago Mocini, para falar muito a respeito de Copa do Mundo, essa rodada dessa semana que foi empolgante, né Tiago? Seja bem-vindo ao estúdio. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Estúdio Fitness, e falando sobre Copa do Mundo e que afinal de contas é o assunto do momento, o mundo para para ver Copa, independente da torcida, para quem você está torcendo, se a sua seleção está ou não na Copa, é o grande assunto do momento no mundo inteiro e vamos falar um pouquinho dessa Copa louca, né? Pois é, achamos que, pois é, é verdade, os grandes caindo, passando dificuldade. É, mas é uma tendência agora no futebol, cada vez mais, é você ter essa igualdade de forças, principalmente num evento como Copa do Mundo, né? Nos clubes, você tem as grandes potências, principalmente com esse dinheiro injetado aí do Oriente Médio, nos times europeus e tal, os russos, enfim, você consegue comprar os melhores jogadores, mas na seleção não, na seleção fica mais ou menos tudo igual. E mesmo as seleções mais fracas, a base delas está jogando na Europa, então os caras têm aqueles... Porque o que dita a regra hoje é o que se joga na Champions League, não é mais o que se joga na Copa do Mundo, como foi no passado, né? Então, está todo mundo ciente de como é o jogo, como joga cada seleção, não tem como esconder mais o seu sistema de jogo e isso torna o torneio cada vez mais igual e a gente vê os resultados. E o que é interessante, você não sei se não vai concordar comigo, mas toda seleção, toda seleção, tem um jogador de destaque no seu clube? Tem, tem. O futebol hoje virou um negócio universal, né? Você tem... Num clube você tem gente de vários países, tem muito clube que não tem ninguém do seu país, né? No time titular. A própria seleção brasileira tem dois ou três... Não, eu digo, você é no clube mesmo, por exemplo, você pega um clube, sei lá, da Inglaterra, você vai ver dos onze titulares, não tem nenhum inglês às vezes, né? Exemplificando, então... Ah, da própria nacionalidade você disse? É, exatamente, num clube, não numa seleção, num clube. Então isso mostra como está globalizado o futebol e por isso, isso se reflete na Copa do Mundo com essa igualdade aí. Você vê uma Coreia do Sul ganhada uma Alemanha e você vê várias potências mundiais, como o Brasil, a Alemanha, a Argentina e outras, sofrendo para classificar, para jogar, para vencer os jogos. Em cima disso, eu acho que a Espanha deve ser a seleção que tem o maior número de jogadores que atuam no próprio país, né? Isso é, até pela força do futebol espanhol, mas mesmo assim ainda é pouco. E o Brasil, você estava citando, né, que são poucos jogadores que atuam no futebol brasileiro, isso acaba tirando um pouquinho daquela identidade do jogador com o torcedor e vice-versa, né? É, se não me falo em memória, são três jogadores mesmo. É, tem os dois jogadores do Corinthians e o Jeromel do Grêmio. E o Jeromel do Grêmio. Isso acaba criando uma certa frieza, né, no torcedor, até isso reflete nas ruas. A gente vê que não está aquela empolgação de outras copas, né? Esse distanciamento da seleção em relação à torcida também contribui, né? Os jogadores são cada vez mais popstar e menos do povão. O futebol era o povão, mas não é mais, né? Então, se você não acompanha os campeonatos europeus, quem não acompanha com rotina, muitas vezes não consegue nem escalar a seleção brasileira, né? O que o Mocini quis dizer é que os jogadores estão no tela, não é mais jogador raiz. É, são poucos os raízes, né? Vamos dar uma passada rápida, então, pelos jogos, pelo menos pelos principais jogos, né? Porque se a gente for entrar, abordar esse assunto, a gente não para hoje, né? Rússia e Uruguai. A Rússia finalmente pegou um time cascudo. É, a Rússia era uma das surpresas da Copa, né? Ninguém esperava que a Rússia fosse classificada da forma que foi e tal. E aí pegou o melhor Uruguai, né? Porque o Uruguai também vinha, mais ou menos... Melhor campanha da Copa? Melhor... Acho que junto com a Croácia, melhor campanha da Copa, né? Três... 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Mas o Uruguai fez a melhor partida dele diante da Rússia, né? Jogou muito bem, com muita vontade, aquela raça uruguaia. E com a dupla ofensiva jogando o fino da bola, que é o Cavani e o Luiz Soares, né? Que poucas seleções tem uma dupla de ataque tão boa e tão eficiente quanto essa, né? Argentina e Nigéria. O sufoco que a Argentina passou. A Argentina é um... Maradona que eu diga, né? É um caso à parte nessa Copa do Mundo, né? Ela já fez uma eliminatórias turbulenta. Foram três treinadores, muita especulação, crises internas, muito questionamento quanto ao Messi, quanto ao poder que o Masquerano tem dentro da equipe, né? E especificamente nesse jogo, refletiu esse pré-Copa da Argentina, né? Foi um jogo que começou bem, se desenhava para uma classificação tranquila e a própria Argentina complicou. Com aquele pênalti infantil do Masquerano. Um jogador experiente, 34 anos, fazer um pênalti... E na situação de pressão que a Argentina vive, aquilo vira um drama que a perna pesa mais. Na hora de você decidir uma jogada, a cabeça já não funciona daquele jeito, tem que ser. E a Nigéria é um bom time, né? Você tem ali o tribo ofensivo deles, se destaca em seus clubes na Europa. Acho que o maior erro da Nigéria foi ter entrada em campo com o regulamento de baixo do braço. É, quando... Mas isso é uma tendência de um time, vamos dizer assim, menor quando enfrenta o maior. Você conseguir o resultado, ao invés de você tentar procurar aumentar e tal, não. Você prefere segurar porque aquilo está bom para você. Só que aí, a partir disso, você abre... Você corre o risco. Um espaço para o outro time te agredir e fazer o gol. E foi o que aconteceu, né? Eles também tiveram algumas chances de matar o jogo, fazer o 2x1. Perderam, né? A Nigéria. E aí, a Argentina achou aquele gol no final lá. E um gol que dá moral. E a Argentina vem com tudo. Entre França... Eu acho que agora ganhou moral, né? A França tem um baita time, é uma das favoritas ao título, mas pra mim não jogou nada até agora. E eu acho que nesse momento... Tem um contra-ataque muito rápido. A França é isso, tem um contra-ataque muito rápido, mas... Mas mesmo assim, caiu numa chave fraca, não fez nada demais. Eu acho que a Argentina tem tudo para avançar e se recuperar e entrar no eixo. Para a gente encerrar, então, esses principais jogos aí, a Alemanha desclassificada. A Alemanha, né? Quem diria, né? A Alemanha não só desclassificada, mas terminar em último na chave, né? E jogando muito mal, né? Jogando mal. Tendo como base o time campeão. Exatamente, o time campeão e algumas jovens promessas, né? Que estão se destacando no futebol alemão. Mas assim, a Alemanha também estava um pouco rachada pela situação do Neuer, que passou boa parte do ano aí fora de atividade, foi convocado já como titular, isso causou um mal-estar no elenco. E você via que não era aquela Alemanha fria, né? Era uma Alemanha confusa e que os caras destemperados, discutindo entre si. E o Neuer, as bobagens que ele fez querendo resolver o jogo no ataque, não na defesa, tanto com a Suécia quanto contra a Coreia, acho que é a síntese do que foi a Alemanha nessa Copa. E mantendo uma tradição, né? 1998, a França campeã, na Copa seguinte eliminada na primeira fase. Aí em 2002 o Brasil foi campeão e não manteve a sina, mas a partir daí, 2006 a Itália campeã, eliminada em 2010 na primeira fase. Espanha campeã em 2010, eliminada em 2014 na primeira fase. Alemanha campeã em 2014, eliminada na primeira fase agora, né? Diz isso daí, Brasil campeão? Pô, é o que a gente espera, né? Gente, não saia daí, que no próximo bloco vamos falar a respeito de seleção brasileira.